Boas pessoal! Boas pessoal! Aqui quem fala sou eu, Rodrigo e... Bom pessoal, estamos aqui para irmos andar de skate. Estou aqui a sair a escondidas. Está aqui a porta. Deixa focar. Espera aí pessoal. Vamos ver... Tá. Pronto. Hum... Vamos lá. Bem pessoal, parece que estamos aqui trancados, né? Sério. Não sei o que fazer, mas... Ouçam. 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 Isto é cozinha da minha casa, né? Ok. Estamos aqui a subir... Veja... Hum... Tudo aqui... Olha... Aqui a sala. Isto aqui sou eu. Hum... Também sou eu. É... O peixinho. O dourado. Estou brincando até o peixe. Eu era dourado mesmo. É... 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 Sim... Talvez sei lona, né? Ah... Devia... É... A segunda cozinha? Não posso da... É... 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 pronto tudo isto o que passa até o afogado pessoal vamos ali nessa outra vez eu guardo tudo eu não sei lá este é o meu primo não é pessoal não dá para focar não dá para focar e eu estou a falar baixo pessoal porque a minha avó está para mim este é outro meu primo muito bem e este aqui sou eu sou espera ai aqui não está muito bem é sou eu sou eu isso tudo é justo minha avó isso aquilo é da minha irmã da minha tacada aquilo é minha guitarra de guitarra e vou lá e é de tudo a minha nerf ok sou eu na escola a minha PC a outra PC está ai está ai tudo forte outra parte internet caricaturas tudo distante ok tudo aqui vamos passar na parte dos quartos ai desculpa estes vindo estás vindo estás vindo? estás vindoindo? estou vovendo não pois está a padrona aqui é meu quarto Vamos fazer umas combinações Ok Corto os meus pais Aqui tudo Cama Show É Deixa Ok Aqui a porta não está a dar Não tem muita iluminação Mas Este é o quarto Ospedes Trades Manta Ok Pronto Ok Manta Vamos voltar Vamos Vamos O que é? O que é? O que é? Estou aqui a ver a televisão Estou aqui a ver a televisão Estou aqui a ver a televisão Eu tenho 9 anos Tá? Não sei Pronto Vai lá Chau E Fuuu 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 Fuuu